Diamantes, estou cheio, Pôr e prata são detalhes, Na tela do meu Rolex, Refletindo o meu style, Isso é mesmo tentador. Pós tentação, Meu iate é minha isca, Jet skis pra distração, Porsche, Spiders, Ferrari, Espalhados na mansão, Isso é muito tentador. Pós tentação, Eu quero mais, Quero muito mais, Quero ter todas as moedas, Mós tendo habilidade, Me atrai, Eu quero mais, Quero muito mais, Quero ter todas as moedas, Mós tendo habilidade, Me atrai, Minhas festas são recadas, De mulheres de cinema, Mergulhando em fê de label, Me chamam de mega cena, Isso é mesmo tentador. Pós tentação, Ostentar é minha onda, Tira onda é o meu barato, Eu crio peixes, Garofas, Pra alimentar o meu status, Eu sou mesmo tentador, Pós tentação, Eu quero mais, Quero muito mais, Quero ter todas as moedas, Ostentabilidade, Me atrai, Eu quero mais, Quero muito mais, Quero ter todas as moedas, Ostentabilidade, Me atrai, Eu quero mais, Quero muito mais, Quero ter todas as moedas, Ostentabilidade, Me atrai, Eu quero mais, Quero muito mais, Quero ter todas as moedas, Ostentabilidade, Obrigado.